A estrela apresenta Barbie em Noite de Gala Olha que casaco maravilhoso que ela veio E você já reparou no vestido? Tem até bolsa combinando Quem é aquele bonitão dançando com ela? É o quem? E vou até lá Fique aí e não atrapalhe Barbie Noite de Gala Você vai fazer a festa Você vai fazer a festa